O nosso convidado? Eita! Cadê o sobrevivente? Cadê esse menino? Cadê o Edelson? Edelson Ribeiro! Maravilhoso! Olha o sobrevivente aí! Olha, querido! Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? E aí, seu menino, como é que tá? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Olha, barbinho lindo. Você é muito bonitinho. Bonito? Você é, sim. Você é muito gatinho. Você não vem, não. Tudo bem? Isso aqui é o que? Água? É, depende. Da parte do meio pra baixo é outra coisa. Não, é água, é água, é água. Cara, isso é muito legal. Olha, seus vídeos são sensacionais. A sua história, ela é maravilhosa. É um orgulho ter um cidadão brasileiro que veio da periferia, lá do interior do Maranhão e, de repente, conquista o Brasil, conquista o mundo, porque quando a gente vai pro mundo digital, não é mais Brasil, a gente tá falando de mundo. Com uma história linda, cara. Uma história que você contava os seus problemas, o que você passou, né? E sobreviveu a tudo aquilo. É muito legal. Primeiro, um prazer ter você aqui. Cara, obrigado. O prazer é meu. Igual tu falou, né? Um cara que saiu lá do interior do Maranhão, foi criado comendo um mingau de raspa de coco babassu, sem noção nenhuma de ter onde eu ia chegar. Como é que é? Raspa de coco? É, você sabe o que é coco babassu, né? O que que deu? Eu não sei. O que que deu coco babassu? É uma palmeira que dá, cria pra todo mundo lá no Maranhão, uma palmeira de coco, que derram que o coco cai. Mas é coco grande ou pequeno? Não, coco pequeno. Aqueles coquinhos? Aí tem tipo uma, sabe... Quais quilos pega e... Acho que é. É tipo uma castanhazinha que tem dentro. Sim, sim. Aí a gente quebra, dá casca, faz carvão, dá aquela sementinha, dá pra fazer azeite. Nossa, eu tenho um pé daquilo lá em Ibiúna, eu nem sabia que dava pra fazer tudo isso. Agronegócio, já vai. Olha! E aí as facilidades, na época que eu nasci, era tanta, que a mãe, quando o coco caía, que madurecia, aí ele tirava aquela cascazinha dele, aí embaixo da casca tem assim uma massinha. E aí a mãe tirava, pisava no pilão, fervia com água, botava suco e eu pra dentro. Caramba! Edelso é agro. Agro é tudo. Agro é Edelso. Edelso é pop. Caramba, Edelso. Nossa, eu não sabia. Então você se alimentava da... Meu, era uma condição muito humilde que você tinha. Muito, muito, muito. Caramba, cara. É porque assim, naquela época, quando meu pai conheceu a mamãe, naquela época tinha um negócio de, quando os pais não gostavam do relacionamento, não aprovavam, os cabos só na cara e na coragem pegavam a mulher e fugiam do mundo. Só ia contar, sei lá, um tempo depois que tinha o negócio de roubar a mulher. Aí o papai... Pulava a janela, macaburava e bumbava. Pegava o bumbum, caia na capoeira. E aí meu pai fez assim com a mamãe, os dois só na cara e na coragem. E aí, não sei se planejaram ou que não, com um ano tiver mais... Eu apareci. E aí, como é que faz, menino? E aí, o jeito era esse. Quantos no total? Meus irmãos? Eu e mais três. Somos quatro agora. Até que não é tão. Teve sete, só que morreram três. E aí, pequenos ainda. E aí, tem eu, mais quatro agora. Eu mais velho e os outros três mais novos. Que é a Adriana, o João, que eu chamo de herdeiro, e a Pipoca. Por quê? É porque eu saí de casa, quando eu saí de casa lá do Maranhão, lá do Lago do Caboclo Morto, né? Onde a gente se criou. Muito jovem ainda. E aí, não tinha nada lá. Não tinha nada, não tinha nada. Sabe? Pobre mesmo. Pobre. Tem esses pobres que quando... Você andou descalço. A Havaiana quebra, botam um prego debaixo. Sim. Eu tinha inveja desses pobres. Porque nem prego lá tinha. Ixi, prego? Precisasse a pregar uma tábua na parede, tinha que amarrar com esse pobre. Um pacote de prego, dava pra comprar o quê? Três pacotes de cuscuz. O quê que é? Né? Com a chance. Com a chance. Caramba, caramba. E aí, eles ficaram lá e depois que eu me mudei, fui embora pra Marabá, né? É uma cidade já bem grande lá, que fica um pouco perto. Aí, tem uns parentes meus que moram lá. E aí, perguntou se eu queria... Se eu queria ir pra lá pra estudar, pra ver se eu conseguia fugir um pouco da roça. E eu... Tá doido? Eu vou... Peguei a sacolinha, botei o chinelo e, ó... Mas na hora. Rapei. Aí, eles ficaram lá e esse meu irmão mais velho ficou lá cuidando tal do Dascuburralamarupai, trabalhando na roça, pescando, vendendo peixe, vendendo a cor, vendendo outro. E aí, agora, eles melhoraram um pouquinho, conseguiram ter um lago muito grande lá, né? Aí, chegou a energia, conseguiram fazer lá um bazinho, balneário, uma coisa. Aí, eu brinco que... Ele aqui é o herdeiro, né? Foi ele que ficou lá. Foi ele que levantou isso tudo. É. Estamos aqui hoje recebendo o sobrevivente aqui no Chupim, o Edelson. Gente, vale a pena você entrar aqui no canal Chupim do YouTube. Entra aí no nosso canal. A gente vai tocar música na rádio, daqui a pouquinho a gente volta, mas lembrando que o Chupim aqui no YouTube é na íntegra. Então, entra aí. Muito bem. Vicky! Ai, gente, eu já achei você muito bonitinho. Não aguento esse seu sotaque, sua gíria. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que, assim, de toda essa dificuldade, você teve a... Se é que você teve a noção de que você narrando alimentos, como o pessoal cozinhava, tal, não sei o que, e você ia ganhar essa... Notoriedade. É, essa amplitude toda. Menina, antes de cair nas graças da internet aí, esses vídeos viralizados, ixi, eu tentei muita cor pra sair da roda. É o que eu ia perguntar. E aí, quando chegou o negócio dos vídeos aí, aí a internet, em todo lugar, todo mundo tem acesso, eu faço uma cor lá no Maranhão, mas em todo lugar do mundo, o povo vê e acha engraçado. E aí, acho que eu falando desse jeito, com esse sotaque, vendo as coisas, falando o que eu realmente acho, tal, eu não sei se o povo tem pena, eu acho realmente engraçado. Só que aí, cara, esses vídeos começaram a tomar uma proporção gigantesca, um negócio assim, que eu não sei nem contar. Você sabe por quê? Qual que é o segredo da internet? Cara, é a verdade. Se o público, ele compra a sua verdade, e fala, mano, esse cara, esse cara é verdade. Não é fake, né? Não é fake. O conteúdo dele não é. Exatamente. A vida desse cara é uma verdade. O conteúdo que ele tá fazendo é uma verdade da vida dele. Esse cara já te compra. É a narrativa daquilo que você é mesmo. É. Do que você fala, do que você comenta. É impressionante, cara. É impressionante. O público, antigamente, se enganava o público. Você fazia uns negócios na televisão, na internet. Fazia uns efeitos. O público caía. Hoje não. Hoje o público compra a verdade. e você é uma verdade. Entende? Pois é, rapaz. E aí, na hora que eu cheguei aqui por onde eu ando, lá no hotel, como espanto que não, a mulher bate lá na porta. Ai, tu tá aqui, não sei o que. Eu botei na foto. Eu, caraca. Na hora de descer aqui da van, que maior luta do mundo. O cara parou o carro lá no meio da pista. Sobrevivente. Aê, não sei o que. E eu, tchau. Olha que farmoso. Olha que negócio desse, rapaz. Ih, Renald Jenequini. Toma. Toma. Bartô, pergunta. Ah, eu queria saber, cara. Fiquei curioso. O que você já fez na vida? Conta pra nós antes de ser o tal do sobrevivente que todo mundo conhece, cara. Tchau, tchau, rapaz. Lá, comecei a trabalhar muito cedo, na roça, mas o papai, sabe? Aí lá nós fazíamos de tudo. Plantava. Minha rotina era assim. Quando, acho que, desde os 12 anos que eu trabalho pra poder. Quando o cabarraco consegue sustentar um facão, ali ele já é. Já fez sombra, consegue sustentar, já era. Já era, já vai pra roça que é pra poder ajudar a criar um mais novo, né? Aí eu acordava, eu acordava 3 da manhã pra poder ir pescar lá no lago. Ah, isso é gostoso. Tem um lagozão muito grande lá e tal. Mas isso é gostoso. Não 3 da manhã, mas é gostoso. Podia estar fazendo chuva o que fosse, meu amigo, mas tinha que ir, porque a gente de tarde botava a rede lá, né? Deixava a rede de pescar armada lá dentro da água. E aí 3, 4 horas da manhã tinha que se levantar pra ir poder pescar. E aí de manhã eu ia pra rua vender os peixes e o papai fica... Ah, você vendia. É, eu vendia. Ave Maria, eu morri de vergonha. Meu Deus do céu. Porque, sei lá, parece que eu não era dali, sabe? Sabe quando a gente sai de usar iPhone e vai usar Android? Você volta... Olha que modernismo! Você volta pro interior, você tá no meio comum ali entre os seus amigos, mas você sabe que aquilo ali não é mais a tua vida, sabe? É a mesma sensação. E aí, rapaz, eu ia pescar numa raiva muito grande. Eu já me levantava da rede assim. E não podia falar nada. Ixi, Deus o livre! É, o pai já vinha... Teve uma vez que eu me fiz que tava dormindo, sabe? O papai me chamou. Deus, Deus. E lá ele me chama de Deus. Deus, Deus, tá na hora, bora tirar a rede. E eu me fazendo que tava dormindo. Só me trouxe aqui pra um lado da rede, pra um lado do outro. E aí, eu escutei aquela zoada da bainha do facão saindo, né? Eita! Quando eu me espantei, foi pela lapada nos punhos da rede. Te levanta, cabocinho! E aí, tinha uns pedaços de cadeira, uns pedaços de macarrão de cadeira. Não tem aquelas cadeiras de macarrão? Ele só me juntou aqui e pá, no meu espinhaço. Aí me levantei e me trouxe. Isso, às três da manhã. Que tal? Três da manhã. E aí, foi quando o velho percebeu que, rapaz, esse menino aqui põe esse negócio de roça não vai dar muito certo, não. E aí, começou com esse time eu nessa outra cidade mais perto, né? Marabá. E aí, foi quando eu fui pra lá, acho que com 16 ou 17 anos. Pra poder ver se na escola eu consegui alguma coisa, porque já que na roça não dava muito certo. Você trocaria toda essa infância que você teve pra um menininho aqui, riquinho de apartamento que vive dentro de um apartamento? Boa pergunta. e eu te digo, hoje eu me considero uma pessoa forte. Tudo bem. Um ser humano forte e eu acho que essa criação contribuiu pra isso. Claro, claro. Pra quem você é? essa criançada de hoje ficou criada, meu, jogando videogame o tempo inteiro. Ficou igual... Ficou meio bobo só jogando videogame. Soltando pipa na frente do ventilador. Você tem essa saúde que você tá aí, ó. Você tem essa saúde porque você levantava cedo, ia lá pescar, ia lá depois trabalhar com seu pai, ia na roça. Isso é saúde, meu irmão. E olha o respeito que ele tem pelos pais, que ele chama papaizinho, né? Papai e mamãe. Mamãe. Respeito pelo pai. Tinha medo do pai, né? Hoje as crianças parece que estão nem aí com os pais mais. Você voltou lá pra pescar depois que você tá bem? Rapaz, a mamãe foi lá onde eu tô morando agora, eu ainda não voltei lá depois desse negócio de internet. Tá um alvoroço doido lá na cidade e tal. E aí, eu ainda não voltei. Mas quando chegar é celebridade. Depois que eu fizer essas andanças que eu tinha de fazer por aqui, eu vou dar uma volta lá. Nossa, boa. Eu quero falar que você pode já votar, já abrimos a enquete aqui. Boa. No chat aqui do nosso canal. O discurso de Itadeu Schmidt conseguiu convencer os participantes do BBB 22 sobre o paredão falso? Sim ou não? Vote aqui que a gente tá esperando. Tamo de volta, com o Chupim também na Metropolitana 98.5. Hoje recebendo aqui o sobrevivente, cara. Hoje o Edelson aqui com a gente. Maravilhoso. O Edelson. O Edelson. O Edelson. O Edelson. Maravilhoso. Confortável. E sem falar na modelagem. Eu estou com a minha, Beb. Tem jeans para as mulheres, para os homens, moda plus size. E você encontra, gente, sol jeans nas melhores lojas da sua região. Peça sol jeans na sua loja preferida e você vai ter uma calça jeans que você vai simplesmente amar, tá bom? Quer ficar antenado nas últimas tendências? Entre agora no Insta. Atenção, gente. Instagram. Sol jeans underline. Tá bom? Sol jeans underline. Fácil, fácil. Qual que é, então? Sol jeans underline. Tudo junto. Sol jeans underline. E confira a nova coleção de inverno sol jeans que tá linda. Tá linda. Era sol que me faltava. Boa! Sol jeans, gente. Sol jeans. Muito bom. Agora imagina a situação. Você tá lá, né, com a sua família. Tá. Passei o maravilhoso e te dá vontade de fazer... Na verdade, não. Não. Começa a coçar a sua pele. Ih, caraca. Isso é chato. Te enganei. Enganou mesmo. Aquele negócio que não para, velho. Dá alergia. Pinicando, é. Exatamente. Começa a pinicar, tipo... Os borrachudos. Borrachudos. Ah, viva. Ilha Bela, já foi? Ubatuba. É. Isso mesmo. Sabe aquela coceira de picada de insetos, gente? Dá um frio na espinha só de pensar. É verdade. Chega disso. Passe agora o Free Byte. Ó, Free Byte. Free Byte é um produto da Fricô. É a mesma empresa que faz os odorizadores sanitários. Agora tem o Free Byte. Free Byte é um gel pós-picada de inseto que acaba na hora com esse desconforto daquela coceira, daquele mal-estar da picada, tá? Bebe, eu uso porque eu tenho alergia e é na hora mesmo que passa, viu? Tchau, coceira. Tchau, vermelhidão. Tchau, dor. Então não se esqueça. Picada de inseto, gente. Não coça que piora. Vai lá. Tá lá. Aquela coceguinha daquela... Vai lá, passa o produtinho Free Byte que a picada passa, tá bom? Saiba mais em freebyte.com.br Byte se escreve assim. B-I-T. Boa. D de bola, I de igreja, T de tatu e de escola. Free Byte. Boa. Fechou? Fechado. É... Ah, vamos dar um kit pra você. Aê! Você tá dando muito por aí, olha. Ai, que bonitinho. Um kitzinho que tem free call, tem free byte, tem todos os produtos. Pode, é verdade. Pode, é seu. É seu. É de verdade. Tá bom? Muito bem. Esse é o... Já, deixa eu ver. É. Ah, esse é o cocô. Esse é o cocôzinho de borrachinha. É daquele... Parece daquele desenho lá do Hotel Transilvânia. É, isso é até isso mesmo. Esse é o chupim. A gente volta já, já. Caneta, tem uns negocinhos. Ah, valeu, seu menino. É, tá vendo? Tá bem aqui embaixo. É, pode ficar à vontade. Você achou que era mingau de coco com... É, mingau da casca do babassu. É o babassu. Se eu esquecer isso aqui, na hora que eu tiver saindo lá, vocês me puxam pela gola da camisa e me dá nenhum negócio. Não, você não esquece, não. Ah, o Rodrigo não deixa nem a pau. Não. Ele dá na mão o bagulho. Olha, gente... Rapaz, ei, é legal. Vocês já viram ele brigando, já viram ele zangado com alguma coisa? Ele? É. E aí? Essa voz dele, né? Uma voz mansa e tal. Ai, olha... Ele só briga, sabe que, ó, né? Eu acho que eu vou... Dei de conta. Você tá falando de um jeito que tá me dando, assim, um... Mas, olha, se tu fosse médico, eu fico pensando. Eu vou lá no teu consultório, do jeito que tu tá aí, eu vou fazer os exames. E aí, tu lê meu papel e diz, Deus, tu tá com pedra no rim. E aí, eu pego o papel, muito obrigado, doutor, vou pra casa. Só quando eu chegar em casa que eu vou me tocar. Meu Deus, eu tô com pedra no rim. Tão boa que é a voz dele de ficar ouvindo, né? Eu acho que ele se apaixonou. Eu acho, eu acho. Pode ser que seja. Isso veio lá do Maranhão, por amor. Acho que hoje, ao invés de ir pra minha casa, eu vou pra um hotel. Você tá longe daqui, Adelson? O lugar que eu tô hospedado? É, não precisa falar o nome, mas tá perto daqui? Tá longe, é um lugar. É mesmo? Tudo aqui é longe, cara. Tudo aqui é longe. Eu pensava que não, o povo não me deixaram em São Paulo, não. Todo lugar que eu tenho que ir, é uma hora e meia, duas horas. Mas é a primeira vez que você vem em São Paulo? É a segunda. É a segunda? Segunda. Ai, cara, que... Mas que você foi melhor tratado. Essa vez, não foi? O que você achou? O que eu achei? É, da cidade, de tudo. Eu nunca tinha visto nada desse tamanho, sabe? É mesmo? É impressionante. Tem uma coisa que eu morri de curiosidade de ver, que como eu vim de uma cidadezinha muito pequena, que eu nunca tinha visto, eu vi quando eu cheguei aqui. Ah, metrô. Quando eu cheguei aqui, não, eu cheguei de noite, né? E aí, o avião baixando assim, dava pra ver aquele monte de luz e aquela estrada, onde a larga, um negócio, uma enfleirona, parece quando enfeita de árvore de Natal. E aí, eu peguei a vanha, entrei, eu cheguei e eu fiquei olhando assim, meu, caraca, isso aqui que é iluminação pública? Eu só conhecia o meu papel de energia. Nunca tinha visto ao vivo. Que bonitinho. Bonitinho demais. Quando você andou de avião a primeira vez, faz muito tempo? Você andou de avião a primeira vez? Não, tem pouco tempo também, hein? Pouco tempo. Pouco tempo também. Você se assustou na decolagem do avião quando ele... Quando ele sai do chão. Começa a tomar aquela velocidade. Eu já comecei a caminhar na pista lá que a gente caminha pra entrar no avião, todo muito tremendo, sabe? E aí, rapaz, a gente senta lá naquela cadeirinha, a mulher manda deixar a bicha reta, porque senão pode dar um baculeixo, manda apertar um negócio do cinto aqui. Meu amigo, e o piloto fala assim, tripulação, preparar para a decolagem. Meu amigo, esse bicho aconha numa velocidade tão violenta no rumo da frente, que as minhas costas falam que não desaprega da cadeira mais. Isso parece ser vez de gente, moço. E o negócio... Vou ouvir daqui com a água pra espocar. E eu, eita diabo. Dá o medo, né, na hora, né? Tem muita gente... Não é uma velhinha do lado com medo, querendo pegar na sua mão? Eu tava querendo rezar, mas eu... Reza que passa, reza que passa. Eu nem lembrava de reza nessa hora. Olha, no chat aqui, Surita Carpoliche. Eu morro de rir com esse cara, top demais. Vicky, te amo, S2. Ai, lindos. Cláudio Henrique Abuquerque Canteiro. Boa noite a todos aí, parabéns pelo programa. Vila Nova Cachoeirinha, que é a Zona Norte aqui de São Paulo. Zona Norte. Adoramos os sobreviventes. Valeu, senhor Nino, eu também tô adorando isso aqui, gente. Oi, bebe, ouço, chupim, todos os dias há mais de 10 anos moro em Macapá, Amapá. Já foi lá em Macapá. Meu amigo, pense num lugar que venta, meu Deus do céu. É mesmo? Venta, venta, venta. Eu tenho vontade de conhecer toda aquela região. Eu conheço bem, arrasável, bem o Nordeste. O estado que eu mais conheço, que eu já repeti, que eu amo, é o Ceará. Puta, como eu gosto do Ceará, cara. Mas eu conheci o seu estado já, fui uma vez, mas eu tenho vontade de conhecer aquela região também do Norte ali, que é Roraima, Rondônia... Macapá. Macapá, aquela região ali, eu tenho vontade de conhecer. Você conhece bem? Eu já fui no Ceará também, inclusive. Eu vou te dizer uma coisa. O lugar que eu mais vi, onde o povo sabe ganhar dinheiro, é lá. É mesmo? O povo lá faz é saber. Pensa no povo trabalhador. Lá, qualquer coisa dá pra fazer dinheiro. Qualquer coisa lá, caiu uma árvore e ficou torta do vento, você fala, árvore da preguiça. Bota uma placa lá, tem que conhecer. Não tem quantos homens no turismo. É verdade, cara. Tá lá, é verdade. E lá, meu, tem praia do futuro, tem canoa quebrada, cumbuco. É muito lindo, é uma coisa mais linda, né? É o Jericoacoara. Nossa, é maravilhoso. É muito bom, cara. O cara chega lá, fica botando defeito nas coisas que ele tem em casa. Tchau, aquilo lá é vida, aquilo lá presta. É aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar. É do bom demais aquilo ali, tá doido? É lindo. Sobrevivente, vamos ver alguns vídeos seus aqui no telão. Roda pra gente aqui, vamos lá. Quero ver um pouquinho sobrevivente. Joga pra gente aí no telão. Hum, urubu. Pega um urubu, é morto. Despescoça, abre a banda. E aí bota aí em cima de uma ruma de batata. E bala aí num negócio pra poder coisar. E pode lá que é só essa em dó. E fogo. Que aí só vai na fogueira, ó. Isso daí tá podio, meu amigo. E aí bota ali em cima das batatas e bota na labareda do sal. Quando terminar disso tudo aí é só escrever o nome da pessoa amada que ela morre em três dias. Apastão acredita no negócio disso? Do salão frito aí, bota no licicador. E aí pega a papa, bota no negócio do zinzame, roda. Do zinzame. E aí quando tira. Do zinzame. Como que esse peixe virou uma coalhada? Eu também, não sei. Bota massa e bate de novo e até virar uma papa e roga os pingos dentro do copo d'água. E aí peneira, hein. Na coada caba, tira aí pra poder coisar a farra com os capitãozinhos. Pai de comer. É suspiro aquilo? Pega no cabo da coelha derretida e bota em pé aí, pá. Agora é só esperar o ego chegar pra pagar a cara. Isso tudo é um filho. Pegar cibolone, bota incenso, ouro e mirra pra temperar aí, me é bola, beijar. Aquilo era ágil por ó. Bota incenso. Pegou a caixa do baralho aí de estampo. Baralho? Se der esse cara que sua peste não vem desse. Mas ele não resta aí nesse. O pai não é que o inseto destruiu mesmo a garrafa de vim. Tô em cima do filho. O cabãozinho dele, né? Pegou o bicho por meio aí, na coada caba. Espeta aí nas três pontos, tá? Pra poder não engenhar aí. Lá perba, dá braza, e até o bicho estoi, cara. Tcham! Tá foio, minha amiga. E vira pra um lado, vira porra, e ajea fogo. Tá aí, ó. Olha só, tá bem miudinho, tá feito o cabãozinho. Sobrevivente 13, cara. Uma salva de palmas, gente. Socorro! Tá passando mal. Mas tu viu essa arrumação aí? No começo eu baixei o TikTok mesmo só pra ver o negócio da dancinha, uns vídeos engraçados aqui. Tá aí que um pouco aparece esse caba aí, com essa galinha preta, espécio coçando, e rogando no fogo, e o urubu! Porque... O que eu não queria sair na praia? Ô, sobrevivente. Tá onde veio essa ideia de narrar a pessoa fazendo a comida, preparando? De onde veio isso? Sei lá, acho que eu não tenho assim... Eu pensei, hum, tô fazendo a comida aqui, vou narrar que vai dar certo. Igual assim, eu vi esse vídeo, né? Aí comecei a falar, e aí tinha as pessoas por perto, acharam muito engraçado o jeito que eu tava falando, e aí, por que que tu não filma isso aí? E bota na internet, já que tu tem TikTok. E aí eu comecei. E aí foi que foi. Gente, que pessoa abençoada que te deu essa ideia, né? É arroba sobrevivente 13. Por que o 13? Arroba sobrevivente 13. O 13 é meio que uma superstição mesmo que eu tenho. É o meu número da sorte. Ah, igual do Zagallo! Lá onde eu nasci, lá no interiorzinho do Maranhão lá, o livro que eu fui registrado lá é o livro 13. Só pra tu ver de onde que vem. Então, onde eu chego, tudo que eu vejo que tem um 13, eu falei, pronto, aí vai dar sorte. Boa! E aí no Instagram eu ia colocar só sobrevivente. Não dava mais, aí eu pronto, vou botar o meu número. Boa, boa. Arrasou. Boa, vamos voltar? Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana 98.5. Até as oito da noite tem Chupim hoje com o Sobrevivente. É Delson Ribeiro aqui com a gente. O arroba sobrevivente 13, tá bom? 13. Vamos chamar o Alessandro Lobianco agora diretamente do Rio de Janeiro pra gente ficar atualizado de tudo que tá acontecendo. Alessandro Lobianco é com você. Boa noite, Bebe. Boa noite, Bartô. Boa noite. Boa noite, Ederson. Boa noite a todos os ouvintes. Olha, gente, vou começar com umas rapidinhas hoje porque depois do bombô vou especificar uma bomba pra vocês sobre o BBB. Mas começando sobre as rapidinhas, gente, a Globo tá quebrando um tabu agora e acaba de definir a primeira mulher que vai entrar na programação aberta pra narrar o que, Bebe? Os jogos de futebol. Vamos ter em breve aí, ao lado do Kleber Machado, ao lado do Luiz Roberto, a primeira mulher aí consagrada pela Globo e contratada pelo Grupo Globo pra desempenhar esse papel. Trata-se da Renata Silveira. Ela já é uma jornalista que tá na Globo já desde 2020. Já fez esse tipo de trabalho nos canais fechados, na Esporte TV. Na TV aberta teve uma única oportunidade de fazer isso que foi durante a Supercopa Feminina em fevereiro. Quer dizer, em fevereiro, quer dizer, foi uma narração ali do futebol feminino. Mas agora vai ser a primeira vez que a Renata vai assumir o cargo aí de uma mulher narrando o campeonato brasileiro. Ainda não tem uma data definitiva de estreia pra Renata, mas a informação já foi confirmada pela Rede Globo. Então agora é ver se o público vai gostar, se não vai, como isso vai ser. Eu achei o máximo, achei que foi uma quebra de tabu. Acho que o nosso futebol vai se abrilhantar agora aí com as locuções a partir dessa escolha aí, dessa grande escolha que a Globo fez. Agora, mudando completamente de assunto, mais ainda ali na seara do futebol, vou falar uma notícia que vai mudar a vida de vocês, gente. Neymar tá solteiro agora. Eu sei, Ed, tô arrepiada! Pois é, difícil. Ele tava num relacionamento desde outubro passado com a Bruna Biancardi, modelo, e ela agora, ontem, resolveu, ela mesma, por iniciativa própria, resolveu colocar um ponto final nesse romance. E sabe qual foi o motivo, gente? Eu, particularmente, Bebe, achei um motivo bobo. As pessoas próximas à Bianca estão dizendo que ela ficou de saco cheio da proposta do relacionamento aberto, que foi ofertada ali pelo menino Ney. E que nesse último final de semana, a Bruna teria ficado mais reflexiva e insatisfeita, porque o Neymar fretou mais uma vez aquele jatinho pra levar aí as brasileiras pra assistirem o jogo aí dele. Já tinham da alegria. Do PSG, no final de semana, marcou dois gols, inclusive. Mas a Bruna de São Paulo, outras brasileiras foram, ela não achou legal e somente agora ela teria ficado de saco cheio e resolveu colocar um ponto final aí nessa relação. Agora, mudando completamente de assunto, mas ainda também falando de relacionamentos, vem criança por aí. A Ludmilla tá conversando com a Bruna, a esposa dela, a cantora Ludmilla. Elas já sonhavam em ser mães há bastante tempo, mas a Ludmilla acaba de confessar que agora, depois que a Bruna saiu do Big Brother, esse assunto foi completamente intensificado dentro ali da casa dela e ela falou já bem convincente, vem criança aí. Vem neném, vem neném. E olha, Bebe, se é uma promessa, já tem agora uma coisa certa que não dá mais pra voltar atrás, que é a gravidez do Bruno de Luca, um dos apresentadores ali, né, do Big Brother Brasil, no canal fechado. O Bruno de Luca e a Stephanie Vidal estão grávidos. E botaram a culpa, sabe aonde, Bebe? Na pandemia. Bruno de Luca falou que a culpa é da pandemia. Deu uma notícia boa, quem vai fazer o parto tá tudo em casa, a irmã dele é obstetra, então vai fazer o parto aí dessa criança, mas ele falou outras coisas, ele falou que quer fazer o pacote completo. Em breve vai ter casamento com tudo que tem direito. Véu, grinalda, igreja, altar, chuva de arroz, aquela coisa toda. Então, pacote completo, veio o filho, veio o casamento, quer dizer, tá perdido, tá lascado. Boa! Roberto, quer fazer uma pergunta pro seu sobrevivente, hoje tá aqui com a gente, já nos encantou com a simplicidade dele, com a verdade dele, a gente tá encantado. Ele é muito carismático, o pessoal gosta muito dele. E aí, como é que tá? E eu quero saber, porque eu vi em algum lugar que você tinha algum sonho relacionado a teatro. Eu quero saber se essa informação procede e se sim, que projeto seria esse? Eu toda a vida fui muito assim, de reunir os amigos, ficar contando histórias nas calçadas, ficar brincando, fazendo o povo rir, sabe? Sim. E aí, agora, com esse negócio de internet, em todo lugar que eu vou, eu já chego primeiro do que quando eu chego lá, minha imagem já tá lá me esperando e tal. E aí, eu também sempre gostei desse negócio de stand-up, né? Do povo fazendo essas coisas, e é uma coisa que eu tenho coragem de entrar, que eu quero fazer ainda. Quero chegar aí, subir no palco, fazer um monte de gente rir, mesmo que tenha outros por lá que se zangue, mas eu quero passar por essa experiência. Caralho! Acho que já deu certo. Eu também acho. É só subir no palco agora. Eu vou te falar. Tu comprava o ingresso pra ir lá no meu show? Fácil. Ó, então pronto. Comprava fácil, ainda ia pedir pra tirar foto com você no final. Eu também. Mas você sabe que o nordestino, cara, ele se dá muito bem no palco. Sim. Acho que do Brasil inteiro, porque o nordestino, ele tem um jeito de falar tão gostoso, tão carismático. Exato. Você vê aqui, cara, começa a conversar com a gente, a gente já quer beijar a sua boca. Então, eu acho que esse negócio do nordestino no palco, pô, você pega meus amigos, ó, Matheus Ceará, um beijo pra você, Matheus Ceará, você pega, pô, Tiro Lipa, Tiro Lipa, Whindersson Nunes, os caras, é tudo os caras que fazem sucesso mesmo com humor, mesmo raiz, chicoaniza, é tudo nordestino, cara. É tudo nordestino. A linguagem, né? É muito peculiar e muito gostosa de ouvir. Sim, sim. É gostoso, porque o nordestino, ele faz de um jeito assim que você já ri. E não é zombando, a gente ri com você, é diferente, sabe? É muito bom. Ô, Alessandro, daqui a pouquinho a gente te chama pra bomba, hein? Vamos segurar essa bomba aí, tá bom? Tá jóia, bom programa, gente. Até daqui a pouquinho, Alessandro. Até já. Beijo. Muito bem. Agora a gente vai tocar uma música aqui na Metropolitana e dá boa. É, lógico, porque aqui só tem música boa. E daqui a pouquinho a gente volta, mas a gente continua no canal Chupim do YouTube, hoje com o Sobrevivente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos seguir. Quem quer fazer perguntas? Quer fazer? Pode. É uma pergunta óbvia, mas pra quem não te conhece, por que o Sobrevivente? Sobrevivente também é meio que uma forma de eu lembrar de onde eu vim, das minhas raízes e tal, porque como eu contei no início, nunca foi fácil. Eu, quando nasci, era só cabeça e bucho, meu amigo. E a canelinha. Ixi, a canelinhazinha. Pra caminhar foi a maior luta do mundo. A mulher ia visitar a mamãe lá, pra poder levar uma... Vivia assim, porque ninguém pegava. Sabe o que a mulher falava pra mamãe? Eu ia assim por cima da rede e... É, minha filha, tu é uma mulher nova. Deus vai te ajudar e vai vir outro por aí. Entendeu? Porque esse daí não vingou. E aí eu sobrevivi e tô até aqui agora, né? E sobreviveu bem. E arrasou, né? É, manda um chupa agora pra suas veias, pra falar isso pra sua mãe. Ela chupa suas veias, enxerida. Hoje tá aí, relógio da época. Isso aqui tudo é o povo que me dá. Agora é um negócio de um... Vocês não me deram um presente aqui? É. Eu mandei, agora o povo me dá as coisas. Como é que é, né, rapaz? Se sobrar alguma coisa lá, se você quiser descer, que vai... Não, não vem nisso, não. Deixa ele. Mas eu tenho dois. Por que é, hein, velho? Por favor. Vocês têm dois. Vocês têm dois. Não, deixa ele, deixa ele. Não queira pedido, seja pedinte. Desculpa. Mas tem mais gente aqui, por exemplo, aqui, sobrevivente, eu te amo, você é fodequatro. Que não pode falar palavrão, é o Vitor Anzolin. Cara, você tem muitos fãs, muita gente. Você é muito querido. Bebe, estou em Roma vendo vocês, Everton Santos. Tá, amor. Itália, Roma. Ó, olha onde você tá. Cara, olha onde você tá. Chega longe, né? Chega longe. Não, e você com seus vídeos, você já chegou no mundo inteiro. Se bobear, meu amigo, com seus vídeos, você chegou até na Coreia do Norte. É verdade. O Yong Ping Yong já te viu. Tá vindo. Ó, aqui. Conta, conta, conta. Conta o que esse menino faz, né? Ah, conta. Comida, ó, comida. Mas ele tem cara a mais de que ia fazer alguma coisa de nerd. Não tinha? É, você, não sei se é por causa da sua barba, tudo, seu óculos, que dá uma aparência um pouquinho de nerd, de gamer, de computador e tal. Isso é uma coisa que você é viciado ou não? Rapaz, pois sim, isso, acho que isso é a imagem mais errada ao meu respeito. Porque eu nunca tive tempo de jogar, de fazer nada, esse negócio de jogo, essas coisas. Quando a turminha não tava lá brincando, jogando videogame, eu tava na roça trabalhando. Aqui, ó. Televisão. Não, eu vim saber o que achar a televisão, acho que em 2006, já, 2005, por aí assim. Caramba, cara. Só pra ter uma ideia, teve um tempo lá na minha cidade que teve uma... Eu gosto de contar essa história porque isso é um negócio de bule que o povo chamou hoje em dia, né? Sim, sim. Eu acho que eu sofri isso na época da escola lá. Tinha um povo que saía lá de cidade, cidade fazendo uma gincana, pegava ali os alunos mais interessados da turma, pegava uma professora, fazia uma equipe e fazia lá um negócio lá de responder as coisas, fazer umas brincadeirinhas pra ganhar um prêmio no final, né? Sim, sim. E aí teve uma bateria de pergunta lá que era a minha vez de ir. Aí foi eu, a professora, e aí o homem puxou o papelzinho lá da urna, leu e disse assim, rapaz, essa daqui é tão fácil que eu não vou fazer pra professora, não. Vou fazer é pro menino. E aí perguntou, ei, Rafa, qual é o melhor amigo do Batman? Aí eu nem pensei, é o super-homem. Maria. E é mesmo, pô? E aí agora... É na Liga da Justiça, é mesmo, é, ué? É, se você for ver. Ah, mas o Robin... Muito tempo depois, agora, né? Mas o Robin é companheiro do Batman. O Robin mora junto. É. O que vocês estão querendo dizer? Nada. Que o Robin, à noite... Batman. Pergunta pro Batman, tá bem passada? Tá bate... Tá bate feito. Será? Mas acertou se não tava errado, não. Não deu meio certo? Mas naquela época não entenderam, né? Mas não deu meio certo? Aí deu certo depois, muito tempo atrás. Nesse mundo novo, Adelson, o que mais te surpreendeu? O que mais você falou? Caraca, meu! Nunca imaginei... Além da iluminação pública. Além da iluminação pública. O que mais te chamou atenção nesse mundo que você tá conhecendo, de uma certa forma, hoje em dia? Eu gosto de... Porque às vezes o povo me pergunta as coisas, né? E aí a fama traz muita coisa boa e tal. Mas também, meu amigo, traz muita coisa que... Ainda mais a gente que não é acostumado, né? E às vezes fica com a cabeça cheia, mas... Eu gosto de brincar... Tem que ir pra rádio dar entrevista, é um saco, né? É, tem uma... Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a melhor parte que tem. Mas eu gosto de brincar que tem uma coisa que eu poderia ter estudado e te dar a melhor profissão, que ganhasse o maior dinheiro do mundo. Mas isso eu nunca ia conseguir se eu não tivesse ficado famoso. Eu posso estar no meu pior dia. Eu posso estar, sei lá, descarregando um caminhão de tijolo quente sem luva. Mas na hora que eu penso... Caraca! Eu não posso mais ser marcado em sorteio no Instagram. Isso me deu a minha vida. Isso é o triste! Aquele cara que sorteia carrão, você não pode mais entrar? Não posso, não pode, cara. Foi mal aí, galera, mas não pode mais me marcar em sorteio. Todo mundo que me marca em sorteio no Instagram, eu vou na pessoa que me marca lá no Instagram do sorteio e coloco assim. Puxa, tal pessoa, você sempre falou mal dessa marca e agora você tá fazendo esse tipo de coisa? Senhores deste Instagram, não sorteia essa pessoa porque essa pessoa não gosta da sua marca, ponto. Eu fiz igual você esses dias, o cara veio reclamar comigo. Não dá, fala, querido. Eu não te conheço, irmão. Querido, ninguém mandou você me marcar. Eu não te conheço, cara. Você marcou a pessoa errada. Exatamente. Precisava publicar lá, meu. Precisa sim. Precisa sim. Isso assim, esse negócio de marcar no Instagram é uma, olha, gente, que falta de educação, viu, bicho? Olha, é pior do que domingo você tá na sua casa, 8 da manhã, tocar campainha e ter alguém querendo te evangelizar. É pior. Falou, pessoal, pessoal. Mas não, calma, calma. Muito bem, vamos. Já vai voltar, já vai voltar. Você que vem em três e pede copo d'água. Para. Ai. Ali no Maranhão não acontece, mas você vai ver se morar aqui em São Paulo. Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Tamo de volta aqui com o Chupim na Metropolitana 98.5. Escuta só essa dica que eu tenho pra você que precisa de uma maquininha aí no seu negócio. Gente, eu tô falando da Super Get Renova, a maquininha sustentável e baratinha da GetNet. É a vermelhinha, gente. E é bem completa, viu? Ó, dá pra aceitar PIX, aproximação, QR Code, já vem com chip 3G, garantia de um ano e muito mais, Bartô. É muita tecnologia a teu favor, cara. Muita, meu amigo. Então, gente, tudo isso que eu tô falando dessa maquininha, apenas 12 vezes de R$ 9,90 e aí a GetNet é sua. É muita prosperidade por um precinho, ó, muito pequeno. Pesquise por Super Get Renova e compre já sua maquininha Get... Net! GetNet, gente. Essa é a maquininha. Pessoal, escuta esse som agora aqui, ó. Ninguém vai te segurar, ninguém vai te segurar, ninguém vai te segurar. X-Bungo. Tchaca, 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 bum, tchaca, bum, tchaca, tchaca, bum, tchaca, 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 tchaca. Esse é o hit que o Denis DJ fez para a LG X-Bungo. A melhor caixa de som Bluetooth que eu conheço. Antigamente, era só aquelas gringas. Exatamente, as pessoas não tinham acesso. Cara, cara. Agora a LG fez uma melhor que a gringa com preço muito bom para você ter. Ela tem muita potência para o seu som ficar perfeito em qualquer rolê. Ainda é resistente à água e tem uma bateria, gente, que acredite, ela dura até 24 horas para você poder levar para tudo quanto é canto. Gostou? Adorei. Então, garanta a sua LG X-Bungo em uma das lojas da Casas Bahia. Yes! E tem uma de presente para você. Pelo amor de Deus, eu tinha que filmar a cara dele agora aqui, ó. Tem uma de presente. Caraca! Você tem que filmar a cara dele aqui. Ou tem alguma coisa aqui que... Não, lógico, é o caixinho da loja. Abre! Não, não dá para ele abrir agora que está lacrada. Ai, droga. Ele vai ter dificuldade para abrir. Não, se quiser pode, mas é difícil de abrir. É, porque está bem lacrada. É, do jeitinho que vem do negócio lá da loja mesmo. Mas, ó, você vai adorar essa caixinha. É qualidade Meridian, tá? O som é demais. A LG me deu uma também, igual está dando para você. E eu simplesmente amei essa caixinha. Agora vocês brilharam. É. Quem brilhou foi você, amor. Leva no rio para pescar agora. É, ó. É, quando você vai com seu pai lá... Pode rebolar dentro da água que não acontece nada. Não, dentro da água não. Ela resiste. Se cair a água dela... Se é uma bota ou outra. Você está ali, ó. Na beira da piscina. Caiu a água nela? Tranquilo, não acontece nada. Não pode jogar ela dentro da água. É. O glamour é, né? Submarino, calma. E é legal que você baixa o aplicativo no seu telefone. Depois controla a luz dela. Controla... É um monte de coisa. É. Não sei. No controle remoto. LG X Bungo. Esse é o Chupim. A gente continua hoje aqui com o Sobrevivente. Mas continuamos no canal Chupim do YouTube. A gente volta já, já. Agora eu fiquei sabendo que a gente vai passar um trote. Ai, Jesus. Cadê o seu celular? Não pode falar pra quem que é. Não. Senão a pessoa... Mas eu sei que é pra... Aquela ali, ó. Dá uma lida ali, ó. É ela, né? Ali no TP, né? Isso. Vamos ligar. Vamos ligar. Ele vai conectar ali. Conectou. Agora não precisa mais colocar no Viva Voz, tá? Só ligar normalmente. Pode ligar pelo... Acho que aqui é melhor você ligar pelo Zap, né? Porque tem DDD, né? Vamos ver aqui no que que vai dar. A mulher é braba, viu? É braba. É braba. A bicha é mais grossa do que parede de igreja. É. Aí... Pelo WhatsApp mesmo que ligue. É. A gente vai falar... Pera um pouquinho. Ainda não liga. A gente vai falar de que ela vai perder o benefício de saúde, né? Porque ela faz hemodiálise. É isso. É porque, assim, ela morre de medo de perder esse benefício dela. E agora com esse negócio de fama, eu falei pra ela, ó, tia, se o povo descobrir que a senhora é minha tia, vão cortar. Não vai ter jeito, não. Isso. Vão tirar da senhora e dar pra outra pessoa que precise mais. E ela morre de medo de perder esse negócio. É. Deixa eu ver, então. É que se ligar do seu telefone... A gente vai tudo pro inferno. É. Começa você. Começa você falando. Fala, assim, que você tá com uma pessoa, com um advogado, um advogado de previdência, um advogado que sabe tudo sobre INSS, um advogado que sabe tudo sobre benefícios. E que sabe que ele tem na família gente que... E ele fez esse alerta, e como tá com você agora no restaurante, você resolveu ligar pra ela pra eu falar com ela. E ela corre o risco mesmo. É, aí eu vou falar. Pra ligar, você começa falando isso. Faz de conta que você tá comigo, eu sou um advogado. volume, Vic. Aí. Alô? Oi. Como é que tá aí? Oi. O quê? Boa noite. Boa noite. Você não tá fazendo o quê? Tá fazendo nada, não. O que é que tem pra fazer? Não faz nada o dia todinho. Tá fazendo o quê? Eu pergunto. Eu ainda pergunto. Fala, Fiduã. O que é que tu quer, cachorro? Hein? Calma, rapaz. Deixa eu... Deixa eu lhe dizer... Deixa eu lhe dizer o negócio. Alguém ligou pra senhora agora de tarde, de tarde, até agora de noite, não? Não, só me ligou mais o rapaz aqui do Felipe aqui, que me ligou que eu tava lá na minha amiga. Agora eu não deixo mais passar a mensagem pra eu ver o negócio do link, mas eu não sei como é. Hein? Escuta, rapaz. Quando a senhora foi lá pro negócio, alguém filmou a senhora lá? Apareceu alguma coisa lá, negócio desses negócios? Perguntando se a senhora me conheceu ou alguma coisa assim, não? Não. É porque tem um homem aqui que me ligou agora e ele é do negócio aí, acho que do benefício que a senhora recebe. E aí parece que vão cortar o benefício da senhora, porque descobriram que a senhora é minha tia, não sei o quê, e esse homem tá me enchendo o saco aqui. Se for não me incomodando, é que você me deu o salário todo mês. Eu não me preocupo. Eu já vou lhe dar salário. Olha, eu preocupado. Porque tem que dar... Se eu fosse tia de pobre, eu nem me preocupar porque a gente tá na justiça, imagina de rico. Ah, quem fala com ela? Deixa eu falar com ela. Se prepare não, bonita. É. Como ela chama? Começa a cair de hoje o meu salário. Sim. Ele quer falar com a senhora aqui. Peraí, bora logo resolver esse negócio, moço. Como ela chama? É, como é que é? A Ambrosina é o nome dela. A Ambrosina é tua mãe, filho da rapariga. Dei com sem vergonha. Dá o sirene. Dá o sirene. Oi, dona da o sirene. Tudo bem com a senhora? Amor, mas é sério. Tem alguém... Meu filho, desculpa. Oh, meu Deus, os palavrão. Não, imagina, imagina. Tudo bem, meu querido. Ele quer contar o benefício da senhora? A senhora vai tratar ele bem. Me xinga e chama o homem que vai contar o seu benefício de meu amor. Não, na verdade, não vamos cortar, não. Porque eu sou advogado da Previdência. Eu queria só fazer um alerta pra senhora. Eu conheci o seu sobrinho aqui. A senhora sabe que hoje em dia a gente teve um gasto muito grande. O Brasil teve um gasto muito grande com vacina, com tudo quanto é coisa. Na área de saúde. E eles estão realmente revendo os benefícios de algumas pessoas. Eu não sou do governo, não estou falando que eu vou cortar o benefício da senhora, não. Mas como o seu sobrinho estava conversando comigo a respeito disso, eu achei melhor te avisar porque a senhora realmente corre um risco grande de corte de benefício. Por quê? Porque a partir do momento que a senhora é próxima de alguém que realmente tem condições e está pagando, de repente, um tratamento de hemodiálise ou um tratamento de qualquer tipo de doença, isso realmente pode acontecer. Então, na brincadeira do seu sobrinho, ele rindo, brincando, realmente isso pode ser muito sério. Eu recomendo a senhora não ficar muito próximo ao seu sobrinho. Por quê? Porque, geralmente, como funciona essa parte de benefícios? As pessoas geralmente fazem denúncias. Pessoas com inveja, né? Sabe como que é aquela vizinha invejosa? Então, eles fazem denúncia e, através de denúncia desse tipo, eles vão atrás, começam a entender que a senhora, neste caso, é parente de uma pessoa que está se dando bem financeiramente, né? E aí, a senhora começa a ter um problema, no caso, com a Secretaria de Saúde do seu estado, né? Sim. É por isso que eu estou alertando a senhora, no meio de um monte de brincadeira que seu sobrinho, seu sobrinho é muito brincalhão, eu estava rindo com ele aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amor. Pedro não renegou Jesus? Não entendi. São Pedro não renegou Jesus quando estava andando e ele disse que não era parente dele? Sim, 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 sim. Eu faço a mesma coisa, renego sem pensar duas vezes. É, mas, ó, eu vou falar uma coisa para a senhora, é bom mesmo, tirando toda a brincadeira de lado, porque a senhora realmente, no caso desse, dona Dalsirine, a senhora pode realmente perder o benefício, entende? Então... Se eu perder, ele vai ter que pagar todo mês o meu salário, tranquilo, eu nem me preocupo, meu filho. É, mas é difícil, porque a senhora pode ter um tipo de algum problema dele lá na frente, né? Porque essa vida é uma roda gigante, né? Mas eu mato ele? Moço, ele me conhece. Eu mato na hora. É, então... É... Eu mato na hora como é que eu vou fazer, porque eu, todo dia, eu tenho que ir lá, levar o café dela, levar o almoço, levar a janta... É, não, meu filho, esse dia não traz café pra mim, não. Eu que faço almoço preço sem vergonha, ele tá mentindo. É, mas, ó... Ele tá me explorando, ele que tá mentindo, acho que eu vou cobrar mesmo o salário dele, porque ele tá mentindo, quem faz almoço preço sem vergonha é eu. É. Eu? É, ele falou que você tem uma boca bem gostosa, é verdade? Tem o quê? Uma boca, uma boca, falou, ele, né? Ele falou que você tem uma boca carnuda, uma boca gostosa, é verdade? Ele tá dizendo... Ele tá falando isso aí? Ele tá dizendo que eu tô chamando a senhora de beiçuda. Não. Ah, quase eu vou processar esse moleque, tô lhe avisando. Eu já renego a parentesco, viu? Não, é que ele fala assim, nossa, a minha tia, você vai gostar dela, ela tem um cabelinho curtinho, assim, caracoladinho, e tem, assim, a boca bem carnuda, bem gostosa, sabe? Que traganda enganosa, meu querido. Menino não confia nesse menino, esse menino é mentiroso. Aí eu vi uma foto que você tá em frente, uma porta de madeira, você tá de amarelo, e eu vi essa foto, eu falei, liga pra sua tia, sabe por quê? Porque ela, com todo respeito, ela é um tesão. Menino, é que eu acredito. Ô, dona Adal Sirene, você tá no trote aqui no Chupim da Rádio Metropolitana de São Paulo, dona Adal Sirene. É, menzinha! Muito bonito, obrigada, menino. Menzinha maravilhosa. Você é muito bonitinha, viu? Eu amo, eu mando um abraço pra todos, meu querido. Fiquei muito feliz com esse trote, entendeu? Eu também, desculpa os palavrões. Imagina, um beijo pra senhora, viu? Ô, meu amor, outro pra você, pra essa moça, muito, muito obrigado. Valeu, minha linda. Eu sou o brinche, tia, tia, tira tudo, tia, 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 tia. Um beijo. Beijo, meu filho, se cuidem, tia, tia, tia. Tchau, tia. Ela é simpática, né, gente? Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. É, que vida demais. Vamos voltar, peraí. Já? Atenção, esse é o Chupim da Metropolitana. 98.5. Ao vivo. Melhor rádio. Chupim, gente, até as oito da noite tem Chupim. Hoje o sobrevivente aqui, Edelson Ribeiro, aqui com a gente. Respondendo as perguntas, interagindo com a gente. Para quem não conhece o Edelson Ribeiro, ele ficou muito famoso nas redes sociais através da sua história, né? Começou falando da sua história, depois foi lá, começou a dar umas receitas, né? Aprimorou, né? Aprimorou. Ele viu as receitas aí e falava, nossa, que diabo de receita é essa? Aí ele começou a narrar essas receitas. E aí, meu? Todo mundo gostou e agora está na Rede Globo. Está na Globo agora, bonitão? Quem diria que você ia parar na Plim Plim, hein, meu querido? Eu nem acredito ainda. Como é que foi esse convite? Como eu comecei a narrar o negócio dos vídeos de comida aí, eu atraí muita atenção desse povo, sabe? Eu pensava que eu ia espantar, que eu ia deixar esse povo zangado comigo, mas não, rapaz. Eles ficaram felizes. E aí um bocado de cozinheiro me chamando, pedindo para mim falar da comida deles e tal. E aí uma vez eu reagia a um vídeo do André Marques. Eu peguei o vídeo lá da internet e tal, dele fazendo, acho que um... Um meretxete lá com um cara de moela. Acho que era. E aí eu reagia pra ele, gostou muito e tal. Eu acho que na época ele estava... Ele estava gravando um programa lá no... Sobreviventes. Acho que era o No Limite. No Limite. No Limite. E aí eu acho que o meu nome deve ter entrado lá em alguma roda de conversa lá. E aí com pouco o Boninho me manda mensagem. Falei... É mentira! E aí... Continha verificada. Verificada. E o rapaz é o homem mesmo, olha. E aí do nada o homem bota lá um negócio do Enquete lá no Instagram dele mesmo com a minha foto e tal. Igual vocês mostraram o meu vídeo aqui. Ele botou o meu lá perguntando será se dá liga, não sei o quê e tal. Menino explodiu de comentário o povo. Leva, 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 leva. E aí a produção entrou em contato e tal. E aí ajeitaram e eu fui. E você vai pra próxima edição? Como foi encontrado por temporada eu não sei como é que tá a renovação e tal. Mas sempre você tem ido, meu amigo. Já é... Já, porra. Mas não tem nenhum convitinho, nada? Eu não sei como é que funcionam essas coisas assim de não sei se vai renovar, se não vai. Mas se pintar de novo, menino. Você já tem que tocar, eu danço. Ai, vai renovar, se Deus quiser. A Marilene Nascimento. Edelson, que fofura. Um cheiro pra você. Oi, Marilene. Cheiro, minha filha. Deixa eu ver aqui. Nossa, muitas mensagens aqui falando de você, cara. Galera do Brasil, do mundo inteiro, né, gente? Já deu pra comprar uma casa pra mãe? Rapaz, eu comecei a ganhar dinheiro agora, de uns tempos pra cá. É mesmo, né? Ainda não dá pra fazer muita graça, não. Mas vai comprar. Vai comprar logo, mas já, já. Com certeza. Do Maranhão pro mundo, Ana Paula Santos mandou isso. O pessoal da Moca também, parece que em pesa, então, amam, amam o sobrevivente. Que massa, cara. Agora, assim, qual que é o seu, qual que é o seu maior desejo financeiro hoje? Porque hoje você tá entrando, tá trabalhando, tá aqui se divulgando, vai aumentar sua popularidade, divulga aqui, divulga ali, divulga ali, é um conjunto pra aumentar sua popularidade. Daqui a um tempo você vai tá mais famoso do que você já tá. É impressionante, mas vai. O que é que você quer realizar pra sua vida? Qual é o seu desejo financeiro? Falando de coisas materiais. Pra comprar. Coisas materiais, pra comprar. Rapaz, eu toda a vida morei de aluguel. Depois que eu saí lá da casa dos meus pais, pra onde eu fui aluguel, kitnetzinho, coisinha apertada, um cômodo só. E aí, eu quero ganhar dinheiro o suficiente pra um dia eu ter um lugar. Não é bem uma casa, eu quero ter, assim, um lugar. Uma casa, um lugar grande. Não uma fazenda, mas, sabe, uma casa em cima do morro que você olha, olha lá está a casa do sobrevivente. Eu quero isso. E planta, uma horta, um pomar, as galinhas. As galinhas, essas coisas. Mas os pais vão junto? Lógico. Meus pais têm a vida deles lá no Maranhão, né? O pai e a minha mãe estão juntos ainda, tem o herdeiro e os outros meninos que estão lá. Eu não sei se eu vou conseguir arrastar eles de lá, né? Porque, velho, quando se apega com uma coisa, menino, palagar... É verdade. E aí... Mas você já ajuda eles de alguma forma? Sim, e também tem essa minha tia também, que a gente passou o trote nela aqui agora. Ela é irmã de quem? É uma mãe pra mim. Irmã do seu pai ou irmã da sua mãe? Na verdade, ela é uma tia de consideração. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei lá nessa cidade, sabe? Olha! E aí eu fui chamando de tia, tia do coração mesmo. Muito... Sabe, é uma mãe pra mim também. Olha! E aí o que eu puder fazer por aquela mulher também, pra mim, vai ser uma satisfação muito grande. Que bonitinho, que bonito, né? Que história bonita, né? E a gatinha? Rola a gatinha? Rapaz, aparece menino, sabe? Se tu ver o Instagram como é que é, de todo tipo, todo tamanho, toda cor... Te mandou nudes. Nudes? É. O que é o negócio da... Pelada. Pelada, mulher pelada. Pior que não, pra onde eu vou, o povo me pergunta. Eu acho que, não, pra mim, não. É que é muito comum aqui. É. Aqui é comum, todo mundo manda nudes pra todo mundo. Pra mim, não mandam, não. Ah, vá. Pra mim, não mandam, não. Pra gente, né? Manda, não. É, manda. Manda uns mandro vazão também, entendeu? Mas nem precisa mandar, tá, gente? Eu também tô de boa. Tranquila. Gente, olha, entra no Instagram. Não, gente. Isso, fica à vontade, viu? Por amor de Deus, minha filha tem acesso. Boa, Deus me livre. Sobrevivente, qual que é hoje o seu objetivo? Então, assim, você tá... O que que você procura além do teatro, do stand-up? Porque eu tenho certeza que você vai se dar bem. Porque ali também é técnico o negócio. Além do seu talento, de você ter sua história ali, tem um... É um tempo de piada. Alguém escreve um texto técnico pra você ou você ajuda a pessoa a escrever. Depois, aquilo, você vai no automático e é legal. Mas tirando essa parte de stand-up, qual mais desejos e sonhos que você tem de trabalho? Assim, como eu te falei, na minha vida eu nunca fiz planos, assim, muito longos, sabe? A vida nunca me permitiu... Nunca me deu esse luxo. Deu ter uma segurança e dizer, um, meu plano daqui a 10 anos é ter um carro, uma moto, uma casa e tal. Não, meu plano é sempre tomar café, almoçar e guardar um pouquinho do almoço pra janta. É tudo coisa muito curta. Aí agora eu entrei nesse meio e aí eu vou vendo aqui as portas que se abrem, né? E aí eu vejo uma possibilidade. Então, por enquanto, eu tô trabalhando nessa parte, né? De eu conseguir expandir aí as opções, o que eu faço, levar... Continuar levando humor pras pessoas e explorar as formas que tem disso acontecer. Sim, sim. Entendeu? E aí a parte do stand-up que eu falei, do show, é uma coisa que eu ainda quero alcançar. Então, esse ainda é o meu sonho. Vamos tocar uma música aqui na Metropolitana 98.5. Continuamos aqui com o Sobrevivente no canal Chupim do YouTube. Roda aí. Vamos lá, gente. Bartô? Olha, esse mundo novo te trouxe um bocado de informação, um bocado de coisa que talvez você ainda não assimilou. Ou se vai assimilar, talvez mude um pouco do seu humor. amor, você acha que essas novas informações vão influenciar na forma que você vê e narra do humor raiz? É. Sua essência, né? Você acha que isso vai mexer um pouco com aquilo que você vê lá da tua terra, não? Eu acho que não, porque eu não sou mais muito novinho, não sou mais muito menino ré, sabe? Já tenho mais de 30 anos. Então, eu já vivi muita coisa, já passei por aquelas transformações que as pessoas passam de negócio de... Ah, hoje o menino tá gostando dessa coisa aqui, negócio de videogame, não sei o que. Amanhã é um homem maduro e tal. Essas emoções aí, eu acho que eu já passei dessa fase de mudança de emoção, entendeu? Sim. Então, eu acho que hoje eu tô falando desse jeito, é o que eu aprendi, é como eu vivi até hoje. Então, eu devo continuar falando assim, mesmo que eu aprenda, porque eu falo muita coisa errada também. Não, mas é bom. Acessibilidade, né? Por mais que eu tenha estudado e tal, mas a gente passa umas horas na escola. E aí, quando volta pra casa, tá lá, os pais falando daquele jeito, a gente continua falando assim. É, é verdade. E tomada que você nunca mude. Exatamente, não tem que mudar. Não muda, pelo amor de Deus, entendeu? Não tem que mudar. Porque é exatamente assim. Outra coisa que eu tenho medo também de perder é a minha humildade, sabe? Sim. Se é um cara ré e besta aí, é por isso que eu não tiro o meu nome do Serasa de jeito nenhum. Deixa lá, deixa lá. Sensacional. Porque eu posso estar aqui conversando com pessoas importantes assim, igual vocês, andando de avião, o povo me deixando em hotel chique e tal, mas na hora que o celularzinho tocar, que eu vejo que é o DDD-011, a Azuria murcha, a Azuria passa na da hora. Você volta na raiz. Lá, lá pra nós, ligação de DDD-011 é cobrança, não tem outra coisa não. Aqui também. É, aqui vem muito 31, né? É, 31. É natural essa cobrança. O meu vem de todos. Vem de todos, mas não é cobrança, é pra pedir plano. Lá é super comum, a gente tá na roda de amiga assim, conversando e tal, aí o celular de alguém toca, ele olha, vai atender. Não é 011, deixa. É muito comum isso lá. Muito bem. Você, é, teve amigos que acompanharam você ali nos Sobreviventes, né? É, não sei se foram dois, três amigos que fizeram a história com você lá atrás. Como estão essas pessoas hoje? Esses amigos seus que brincavam também lá atrás da zoeira dos Sobreviventes? Pelo menos é o que eu li mais ou menos no seu release. Assim, esses amigos eram amigos da época da escola, né? Isso. De ensino fundamental. Lá do Lago do Caboclo Morto, na época que eu vendia peixe lá na cidade. Caboclo Morto. É, Lago do Caboclo Morto. Inclusive, lá tem uma lenda que se tu pegar a canoa e ir pro meio dele e falar em voz alta Lago do Caboclo Morto, a canoa afunda. Ah! Eu não consigo nem dizer. Já fez o teste? Eu? Parece que eles não mexem muito com quem é pescador, não. Ah! Parece que quem é pescador tem o passe livre. Teu passe é um pouco mais de moral. É, é igual vocês que chegarem assim, turista e tal, e ir pra lá pegar a canoa. Se lascou. E você lábio do Caboclo Morto, tem que saber nadar, porque o bicho vai pegar. Aqui tem a loira do banheiro, viu? Loira do banheiro. É, meu amor. Puxou a descarga. Três vezes. Três vezes. Com a porta fechada. Três palavrão. Três palavrão, você fala em seguida. Você olha. No espelho. Já vem na hora. Vai aparecer uma loira querendo uma faca, assim. É verdade. Faz isso no hotel. Que lindo. Vai lá ver. Faz no hotel que dá pra chamar alguém, entendeu? Pessa. Falando em hotel, o povo daqui tem uma cultura meio diferente da nossa lá. Tudo quanto que eu vejo é meio estranho assim, sabe? E aí me botaram no hotel lá. E aí eu fui no banheiro, né? E aí, como espanto que não, fica tudo escuro. E aí eu me mexo, pá, a energia volta. Eu digo, ei! Rapaz, começaram a bater na porta. Meu filho, tá tudo bem aí? Não sei o quê. Não, eu gritei porque a energia voltou. Aqui vocês não gritam quando a energia volta? E parece que o diabo da luz acende e apaga sozinho. É, você tem que, quando tiver urinando, você tem que fazer assim, ó. Balança o braço. Dá tchau pra alguém. E aí, parece que não. Aqui, quando a energia falta e volta. Lá no interior, quando a energia volta, a gente escuta o grito do começo ao fim da rua. Todo mundo aqui também gritam, né? Mas onde você mora, tem água quente lá? Água... Tem, porque lá é 35 graus de dia e de noite não tem. Mas essa tecnologia de negócio de chuveiro quente não tem, né? Chuveiro quente não tem, né? Tem, não. É verdade. Você achou que... Ele tá rindo porque ele... Quando você voltei, a água quente, é 35 graus. Ele achou que você tava no chuveiro. O chuveiro... Aqui o chuveiro é esquenta água, né? O chuveiro daqui ou é 35 graus. A caça até a água dele lá dá pra jogar legume dentro, né? Que cozinha o treino é. Ai, meu Deus do céu. É, você fica sem camisa lá, tudo, né? É, porque... Não dá pra aguentar, né? Quente, meu amigo, quente. Quando chove, os primeiros minutos da chuva, ninguém pode banhar na chuva não, porque morre cozinhado. Quando a chuva bate no asfalto, é aquela quentura sobe naquele... Nossa! Você imaginou? Deus! Já imaginou isso, né? Fala que frita ovo ali, se você colocar o ovo ali no asfalto, frita. Faz uns bacon, faz um negócio. É bem quente lá. É bom. Ah, por favor. E o que você mais se divertia? Porque você falou da pescaria, que você tinha vergonha e tal, tal. Mas tem muita coisa boa pra se fazer num lugar gostoso como esse. A gente fala gostoso... Cara, por mais que teve o sofrimento ali de grana, tudo, mas é vida, é as amizades. Se vira também pra se divertir, né? O que você mais se divertia lá? É... Eu gostava de armar arapuca pra pegar nambu. Você sabe o que é arapuca? Nambu? Arapuca, sim. Nambu, não. É o passarinho lá que a gente pegava na arapuca. Pra comer? É, pra comer. Tardezinha a gente ia fazer arapuca e armava. Ave Maria, a maior alegria do mundo pro maranhense é chegar pra desarmar o arapuca e ter dois nambus debaixo do arapuca só. Ave Maria, é a maior felicidade do mundo. É mesmo? E lá é... Passarinho. É, muito bom. Girando. Falou, fudeu. O Nambu falou, fido, uma puxa. Me catou. Vai pra panela, não tem jeito, né, bicho? E aí, falam que... Não sei. Não sei se lá na sua cidade... Sabe iguana? Eles chamam de calango. Sim, sim, sim. Você come mesmo? Eu nunca cheguei a essa precisão, não. Mas tem gente que come? Deve ter. Igual eu vi nesses vídeos aí, o povo que come tudo. Durubu, né? Durubu, que come urubu, não vai comer um carambolo. Eu acho que eu come. Não tem perdão, não é? Agora eu mesmo não me astrevo, não. É, não. Tem alguma comida doida lá que você nem passa... Um passarinho. É, o Nambu até que é meio que comum. Que isso? Pra quem? É, que é só o mundo do nome. É um passarinho, como outro qualquer. Tem uma outra comida lá que o povo come que aqui o pessoal nem sequer imagina. Rapaz. Não, rapaz comem aqui. É, bastante até. É. Eu acho que é mais visto esses negócios de caça do mato mesmo. Talvez o povo por aqui estranha, né? E aí lá o povo come puraqué, come muçum, come tudo enquanto. Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana. Nesse papo gostoso hoje com o sobrevivente Edelson aqui no Chupim, gente. Olha, cuidar da saúde sexual masculina promove mais qualidade na relação, gente. É verdade. Estamos falando de up, man. Up, man. Hipotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido ou simplesmente uma reposição hormonal de testosterona pro homem é tão importante. É a autoestima que está em jogo. Dê um up na sua autoestima. Procure médicos andrologistas com CRM e não aventureiros que realmente vão te ajudar. Eu indico a clínica Upman. Upman. A Upman, eles fazem um trabalho desde diagnóstico até ajuda, eles vão te medicar, eles vão te ajudar a você recuperar a sua vitalidade sexual. Processo todo, né, Bebe? Processo todo. Tudo individual, tudo no sigilo, cabines individuais lá, com toda a higiene, tudo bonitinho. Eu vou dar um WhatsApp agora pra você. Primeiro, não marca a sua consulta. Ali tá escrito pra mim, agende a sua consulta. Não. Primeiro entre em contato, tire suas dúvidas, tudo que você tá passando. Explica tudo isso pra Upman e depois sim, se você topar, que eu acho que você vai topar, você agenda a sua consulta. Mas não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Entre em contato sem compromisso no 9... É o WhatsApp, tá, gente? 9-11-21-4000. Fácil. 9-11-21-4000. Pra ajudar a decorar, 9-11-21-11-São Paulo, 21-Rio-de-Janeiro, 4000. Olha. 9-11-21-4000, tá bom? Você vai se consultar com uma clínica que realmente faz a diferença pro homem. É especializada. Você quer heterossexual, vai fazer uma surpresa pra sua mulher. Você quer homossexual, vai fazer uma surpresa pro seu marido. O importante é você ir, se tratar, procurar ajuda com quem realmente vai te ajudar a resolver. 9-11-21-4000. Upman! Entre em contato, gente. Vamos começar o bombô? Ah, vambora. Vamos. Então agora as telas da Metropolitana vão pegar fogo, porque... Bombô! E bombô demais, gente. Big Brother Brasil 2022. A partir de agora, a gente vai falar deste Big Brother. Arthur foi para o quarto secreto controle do Big Brother Brasil. Chocou o total de zero pessoas. Chocou zero pessoas, mas deixou o Brasil feliz. Como eu, como o Bartô. Isso. É, você não, né? Não fiquei muito, não. Eu sou o Arthur. Gente, já dá um prêmio pra ele. Até ele já sabe que ganhou. Não, não. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Ah, vai daí, Bartô. Não é assim, não. Calma que pra ganhar não é assim. Ah, gente. Tem que cutucar ainda muita gente lá dentro. O público quer isso. Muita gente afogada lá dentro. Tem que tirar o Eliezer antes. O Eliezer é chato. É chato. Tem que dar uma bica no Gustavo. Não, Gustavo não. Gustavo não é chato. Gustavo é legal. Outra chata também lá. Pô, tá muito chata. Não, desculpa falar. A Natália hoje soltando flatulência. Flatulência. Pra não falar pum. Ah, pra não falar. Pô, que nojento, cara. Ô, que mina nojenta. Gente, antes de mais nada, antes de você continuar, a gente vai continuar no canal Chupim do YouTube. Só quero fazer uma pergunta pro sobrevivente. Tá assistindo o Big Brother? Tá torcendo pra alguém? Eu assisto muito pouco, assim, pela TV, né? Eu acompanho mais pelo que acontece nas redes sociais, que o povo posta e tal. Mas tem um menino lá que eu gosto muito dele. Que ele é todo assim, chegou, como quem não quer nada, foi comendo ali pelas beiradas e tal. Todo mundo dizendo. Não joga, não joga. E o homem ainda tá lá. É o Scooby. Ah, maravilhoso. É muito bacana. Então, se ele ganhasse, eu ia ficar feliz. Ele é bom. Se fosse pra escolher, assim, um pra torcer pra ganhar, eu torceria por ele. Muito bem. É um cara bacana. Muito bem. A Vicky vai dar um resumo agora no canal Chupim do YouTube. Eu convido você pra entrar. Canal Chupim do YouTube. Quando você entrar, você vai ver lá o sobrevivente, a foto desse menino barbudo lindo que está aqui do nosso lado. Essa é a transmissão de hoje. Clica lá que você vai abrir o vídeo da nossa transmissão. Então, vou pedir pra você curtir o vídeo, tá? E responder a enquete também. Temos uma enquete lá que é o seguinte, gente. O discurso de Tadeu Schmidt conseguiu convencer os participantes do BBB22 sobre o paredão falso? Eu votei não. Eu acho que ele não convenceu. Mas o sim tá ganhando. O sim tá ganhando. Vou tocar uma música aqui na Metropolitana e continua com o Sobrevivente aqui. Muito bem. Bom, Beb, como você falou, ontem realmente aconteceu aí o paredão falso, onde o Arthur foi eliminado pra casa. Foi eliminado pro centro de controle. Exatamente, mas pra gente ele entrou pro centro de controle. A primeira atitude dele foi dar cooler, pra todo mundo sair bebendo, que ele falou assim, ó. Onde a bebida entra, a verdade sai. Então ele já queria ir ali, ver quem ia falar mal dele, porque ele saiu, quem tava sofrendo por ele. Você fala, você não percebe, mas você acabou de falar tudo isso com orgulho. Exatamente. Você falou que o olho chega a brilhar. Você falou de um jeito. Você não percebeu, mas você falou de um jeito. Você encheu a boca. Você falou assim, olha, gente, porque ele fez isso, porque ele é muito esperto. Porque tá óbvio que ele ia fazer isso, Beb. Não, não, não fazia isso. Ai, não. Mas pode continuar. Olha, tudo que eu absorvo de Arthur não é por vontade, mas enfim. Gente, o discurso do Tadeu, pra muita gente lá na casa, foi sim convincente. Porém, de madrugada, eles viram lá na academia que o bonequinho do Arthur não tinha sumido. Que vai dar desemprego isso. Vai, já, já. Com certeza, cabeças rolaram. Muitos estagiários incompetentes fazendo Big Brother. O que o Tadeu fez, mostrando... Porque eles ficaram lá, quebrando a cabeça, falando que era entre o Arthur e a Lina. Meu, o Tadeu fez o negócio dele certinho. Enquanto foi ver o Arthur, tava lá na academia ainda. Aí a Jessie pegou e falou, gente, é paredão falso. Ele tá aqui. Pra Jessie gritar, imagina com o Tadeu. Três horas da manhã, depois do cooler. Gente, paredão falso. E você viu o outro rolo que deu, né? Porque como o Eliezer vibrou que ele ficou, o pessoal que filma no cross começou a rir. Quaco, vai tirar o sarro do Elie e falar o nome dele. E ele ouviu. E ele ouviu a produção falando. Ele ouviu exatamente uma coisa do outro mundo. É, tá louco. Mas isso aí, tem mais informações já, já. Bom, a parte mais convincente do discurso do Tadeu foi que independente do paredão fosse de quatro, cinco ou nove pessoas, nada adiantaria porque realmente teria um duelo ali principal, tá? Algumas pessoas... Alguns acham que por não... Como eu falei pra vocês, algumas pessoas da casa já consideram que o paredão é falso. Sim, tá muito... Tá muito óbvio pra eles, e isso principalmente pelas dicas do que aconteceu, tá? Já estão com medo do Arthur voltar como líder e aí já colocarem algumas pessoas, né? Então assim, ninguém tá falando mais do Arthur, porque já sabem que pode ser um paredão falso, enfim, que ele pode estar assistindo. E ele já considerou a única pessoa que ele confia na casa, que é o PA. Que foi o único que sofreu com a saída dele. Que ficou tristinho, né? Foi o único que sofreu. Que ficou amuadinho, lá fora, sentadinho. Ele ficou... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Ele ficou triste real. Pode ser uma estratégia também, não é? É, mas ele... Mas ele... O Arthur disse, ó, aquele é um parceiro. É. Ele ficou tristinho que eu saí. Porque o resto tá todo mundo. E ele falou. Porque tu nunca... Eu vou ficar me emocionando aqui. Não fala isso. Não, 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 não. Não fala isso, não. Não, ele vai... O sobrevivente vai chorar também. O sobrevivente, o que que tá acontecendo? Ô, rapaz. Ele tá inconformado com você, velho. Sobrevivente. Eu tô emocionado. Os caras vão fingir. Mas o que que você faria? Ó, tem a opção lá do quarto secreto. Ih, ó, tão cobrando aí você. Ó, tu viu, tá vendo? Tá vendo? Não é conversa minha, o negócio é... É, não, num papo nosso do nada, vem um serasa. Será que vocês já estão assistindo o nós aí? Os homens já descobriram que eu tô aqui. Já descobriram. Será que vocês já estão querendo receber em dinheiro? Tão querendo pegar sua caixa já. Mas segue. Não, deixa eu virar pra baixo aqui, meu Deus. Deixa eu te perguntar, ó. Você tá lá no quarto secreto, no lugar do Arthur. Você pode cortar a água a hora que você quiser. Você pode trancar as pessoas ou pra fora ou pra dentro. Você pode, a hora que você quiser. Você pode acordar as pessoas a hora que você quiser. Você pode colocar todo mundo na xepa. Até o povo que tava no VIP. Todo mundo na xepa, que é a xepa lá do Big Brother, você sabe, né? É que sai do bem bom lá e vai pro lugar onde vai. Vai comer goiabada, né? Isso, amor. Isso, vai comer. Que não chega nem aos pés do que você contou pra gente. Mas dizem que é xepa. E aí, teve o cooler também pro pessoal falar um pouco mal de você. O que você faria? Eu acho que eu tirava o pessoal lá do bem bom. Porque, meu amigo, quando mexe no bolso e na comida, o Caba se zanga. E aí, eu tô lá. Quero saber o que estão falando de mim. Como que eles vão reagir. E às vezes, eles estão do alto dia. Estão pensando que é paredão falso. E aí, quando tira eles do conforto, aí, meu amigo, o Caba perde a paciência. Acaba falando o que não queria. E aí, eu ia descobrir coisa ali. Eu acho que eu tirava do bem bom e botava na xepa. Eu dei o cooler lá outro dia pra uma pessoa. É verdade. A pessoa ia pra praia e não tinha. Ai, daí você deu. Aí eu dei o cooler. E ele encheu? Encheu o seu cooler? Não, não. Colocou a cerveja, sei lá. Por um acaso, você já pegou algum cooler por aí, não? O que é isso? De levar cerveja, bebida. Lá no hotel, deixaram uma geladeirinha. Não precisou de um negócio de cooler lá, não. Não. Boa. Tem uma geladeira lá mesmo. Bom, gente. Eu tenho um. Você quer que eu dou o meu cooler? Eu acho que eu já ganhei aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Felizão já. Já ganhou bastante coisa. Tudo bem. Então, eu tenho muito demais, cara. Pelo amor de Deus. Outra coisa. Aí que eu tô falando já. Que o Arthur já tá achando, né? Sim. O Arthur já tá achando que ele tá num estado bom, né? Do jogo. Porque assim, as meninas comentando. Ai, a gente quer ficar na final. Pô, normal, né? Mas deu dó delas ontem, viu? Ah, deu. Elas vibrando com isso. Deu dó. Deu. Todo mundo, os quatro. Ele é zero e as três minas. Pulando na... Feliz demais. Pular na piscina. Pular na piscina. Meu, coitadinhas. E aí, elas se abraçaram. E a gente quer ficar na final. O Arthur falou. Ih, Nath, não vai dar. Boa. Falou, falou. Ah, Nath, não vai ter como. Quem conta pra você? É merecido. Não, vou te contar. O cara tá numa posição, cara, que não tem o que fazer mais. Era Ayrton Senna dirigindo um tema como Digo Bauer. Eu falava assim, eu via, né? É, o cara traiu a mulher com 16 mulheres, 17. Eu falei, meu, como esse cara... Cara, tem cara bem mais bonito que ele. É que ele é inteligente. Ele tem lábia, né? Ele tem lábia. Ele blá, 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 blá. E ele é frio. Quando foi ver o cooler. E ele é frio e faz o biquinho. O que mata é o biquinho. Ele era o rebelde, ele era o rebelde. Ele era o rebelde. É verdade. Não tem como. Outra coisa que eu também achei, que ele já tá achando que ele é o boninho. As meninas super ficaram felizes que o cooler chegou, né? Aí ela, ai, obrigada, Brasil. Obrigada, boninho. Ele, de nada. É, exatamente. Sensacional. Você falou isso de novo. Exatamente. Seu olho brilhou. Ah, gente. Seu olho brilhou. Eu acho que você... Você tá igual a Jade. Você vai ter que se render, o Arthur. Eu? Você vai ter que se render, o Arthur. É, é. Você vai ter que... Não vai ter jeito, não. Se chamar ele aqui, será? É, quando você lhe vir aqui... Ah, sei. Você vai buscar ele lá no estacionamento. Ah, mas não vai mesmo. Eu vou embora com ele. Vai nada. Não, não vou buscar. Eu vou levar. Seu osso, deixa que eu levo. Bom, gente. E, ó, pra falar de Arthur, o sucesso dele não tá só no jogo. Tá também aqui fora. Só pra vocês entenderem, uma postagem dele no feed, vale 100 mil reais. Eu pago. Então. Eu pagaria. E um story. Um story. 101. Vou fazer valer. Um story. Um story. 50 mil reais. Você acredita nisso? Tá sem pau. 15 segundos, amor. 50 mil. O que você acha sobrevivente? Como é que a gente faz? Sobrevivente. Rapaz, já dá pra comprar a casa lá, pro povo apontar. Olha lá a casa de sobrevivente. Exatamente, é. Sobrevivente. Você vai falar? Nem se preocupa com isso. Logo, logo você compra na casa. Com certeza. Amor, daqui a pouco mais dois stories, você já já tá aí. Agora chama a nós, vai ver, né, meu? Com certeza, com certeza. Vai ter até nambu assada lá. E você que tá vendo isso, de repente, gente, pode anunciar no Instagram do Sobrevivente. Ah, por favor. Porque ele tem uma simpatia, ele tem um carinho tão gostoso. Ele tem um jeito de se comunicar que é envolvente. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Você que é empresário, anunciado no Insta dele. Não tem como não ser conquistado. Esse aqui é o Arthur Sobrevivente. Bom, gente, outra coisa que o Arthur também ouviu foi o Gustavo falando que a saída dele foi por causa do jogo da discórdia. E ele falou, é, campeão, você vai ter que me aturar, porque não foi por causa disso não. É o imbecil, é o imbecil. Vamos lá? Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana 98.5. Hoje estamos com o Edelson, o Sobrevivente, arroba Sobrevivente13. 13. Entra aí no Instagram, conheça um pouquinho da história dele, do humor dele. Sobrevivente13, tá bom? Vamos pro Rio? Vamos. Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco bombou com uma bomba, Alessandro. Pois é, gente, boa noite de novo. Ele deu um spoiler. Bombou forte. Ele deu um spoiler sem querer, mas... Sem querer, me perdoe. Mas é bom porque já vai aquecendo aqui e o pessoal já vai imaginando mais ou menos o que eu tô trazendo. E olha, Bartô, foi isso mesmo que você falou. Foi uma gafe danada, uma gafe danada que a produção deu. E o que aconteceu? Foram duas falhas grandes que a Rede Globo teve e que, inclusive, eu tenho prints aqui pra mostrar, pra provar que o bicho tá pegando nos bastidores. Eu vou ler aqui pra vocês o que tá acontecendo e vou explicar o contexto. Eu sempre brinco com o pessoal falando, tem dois entretenimentos no reality. Aquele entretenimento que a gente vê na televisão e os bastidores, quando pega fogo, que a gente fica sabendo e vai trazer agora aqui pros ouvintes esse entretenimento aí de bastidor. É o seguinte, gente. Ontem teve uma grande dificuldade pra manter o sigilo desse paredão falso. Porque, na verdade, as pessoas já estavam sentindo que poderia acontecer um paredão falso. E quando o Arthur foi eliminado, ali, em que pese todo o discurso do Tadeu Schmidt, ainda tinha pulga atrás na orelha se ele iria voltar ou não. E o que acontece? Logo quando o Eliezer vai lá pra fora e começa a comemorar que ele ficou, teve muita aglomeração atrás dos espelhos que tem ali, que a Globo chama de cross. O que é o cross? É todo aquele backstage que rodeia a casa atrás do espelho. Muitos funcionários da Globo quiseram ver ali ao vivo e a cores a reação do público com a saída do Arthur e se aglomeraram. Até quem não trabalhava ali com as câmeras se aglomerou atrás dos espelhos pra ver essa movimentação. E num determinado momento, foi exatamente isso, Bartô. Teve um funcionário da Rede Globo que acabou se excedendo um pouco mais e deu um grito quando viu o Eliezer falando assim, Obrigado, Brasil! O cara falou... Tadinho. O cara olhou a comemoração do Eliezer e falou Caraca, olha que bobão, mó otário, nem sabe. E o Eliezer escutou. A Globo ali teve um trabalho danado pra ficar cortando o Eliezer das câmeras do Pay Per View porque o Eliezer conversou com a Jessy e com a Linda Quebrada falando Cara, acabei de escutar me chamando de otário. Me chamaram de otário. Tô achando que esse paredão é falso. Me chamaram de otário. E o Eliezer foi pro confessionário, chamou a direção e reclamou. Falou, olha, eu escutei. Me chamaram de otário. Citaram o meu nome. Falaram mó bobão, mó otário. O que que tá acontecendo? Não, mentira. E ali, explicaram pra ele o seguinte. Olha, Eliezer, esse mó otário, realmente, a gente vai conversar com o pessoal, alguém acabou falando, outras edições o pessoal também já escutou, mas não é de você. Pode ser do Arthur, pode ser. O que leva você a achar que seria de você? Então, isso acabou sendo abafado. Mas a situação piorou, porque o Eliezer passou a madrugada falando com algumas pessoas que achava melhor a turma se manter de forma moderada que o paredão poderia ser falso. E qual foi a cereja do bolo? Quando o Arthur saiu, tinha que tirar o avatar, que o Bartô falou também, que a Vic também citou. Esse avatar, ele sempre é retirado de forma imediata. Ontem, quem tava se encaminhando pra tirar o avatar era um dame. E teve uma briguinha de ego nos bastidores, que alguém virou pro dame e falou assim, não, você não é da produção, você é da externa. Quem vai tirar o avatar é quem pode entrar aqui e guardar, vai ser da produção, vai fazer outra coisa. Só que acontece que a pessoa encarregada por tirar o avatar tava achando que o dame ia tirar. E quem proibiu o dame de tirar, não avisou pra esse produtor, olha, vai você mesmo, porque eu já falei que essa atribuição é sua. E aquilo ficou lá. A Jessi viu de manhã e gritou, o paredão é falso. E mais uma vez, o grupo se reuniu, isso não foi pro ar, e falaram, olha, na dúvida, absolve. É como funciona na justiça. Na dúvida, ninguém fala do Arthur. Vamos ficar com moderação. O bicho pegou. No momento que o Eliezer tava reclamando, a direção já encaminhou pro WhatsApp de todos os colaboradores, a gente teve acesso exclusivo, essa seguinte mensagem. Atenção, equipe de todos os turnos. Estamos recebendo reclamações de conversa dentro do Câmara Cross. Quem tava reclamando? Eliezer, do confessionário. Já pedimos para evitar a aglomeração e bate-papo dentro do Cross. Favor seguir as orientações que foram passadas na reunião. Aqui, Bebe, era só um aviso. Favor seguir as orientações. Até então, tava tudo bem. Mas depois da falha do avatar, uma nova mensagem foi enviada dizendo o seguinte, ao longo da madrugada, depois. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, 22 horas, vamos ter um papo de alinhamento do time do Cross em conjunto com a direção lá na sala de reunião. Não se preocupem, pois é apenas um papo de alinhamento com o time. Esse não se preocupem, eu descobri o seguinte, Bebe. Quando a merda fede, eles chamam reunião, algumas pessoas inventam que estão ocupadas e não vão. Então, isso aqui foi só uma forma de maquiar. não se preocupe pra todo mundo estar aqui, porque o bicho vai pegar. E eles continuam. Quem puder comparecer vai ser de extrema importância. Sei que parte da equipe tem que permanecer no Cross pra manter a operação, mas quem puder, dê um pulo lá, por favor. Valeu. Essa galera da operação é porque essa reunião vai ser hoje, às 22 horas. Então, eu já deixo aqui uma informação pra quem tá com o rabo lascado. Aproveita que o comunicado foi leve e abriu brecha pra só quem puder. e se você estiver envolvido, arruma alguma coisa pra fazer e nem vai, porque o bicho vai pegar que a direção tá revoltada, que os brothers pararam de falar do Arthur e só pararam porque teve essas duas falhas. Minha sugestão, não voltem com o Arthur na quinta-feira. Dá uma disfarçada, volta com ele na segunda pra ver se o pessoal desencana dessa ideia e a gente começa a deixar o Arthur escutar o que até quinta-feira possivelmente ele não vai mais, Bebe. Olha, eu vou falar, a gente tá falando de um programa que tem uma receita estimada em um bilhão de reais e colocam à frente uma equipe ruim, uma equipe péssima, uma equipe que está destruindo o programa. Uma pena, porque o programa ele bombou tanto com a pandemia que ele vem com índices, ele vem com uma nova, um novo conceito do Big Brother e essa equipe, não sei se é a mesma de 2020, 2019, enfim, essa equipe ela tá destruindo o Big Brother esse ano. Cara, é assim, é um erro seguido do outro, Lobenco. E é erro infantil, Eu já te adianto que não é a mesma equipe. Não é a mesma equipe. Porque a equipe passada, todo um grande corpo ali de câmeras, deixou a Globo tão processando Boninho para a sede moral. Então, renovou todo mundo. Ah, entendi. Eu queria só tirar uma dúvida, Lobenco. Quanto tempo o Arthur fica? Você tem ideia de dia? 36 horas. São 36, Arthur, como eu vi que falou, acho que ele retorna na quinta-feira para casa. Na quinta-feira de manhã. Isso, então eu acho que para disfarçar, não sei se vocês concordam comigo. É verdade. Volta com ele no domingo, na segunda. Isso. Volta com ele no domingo já para participar da votação, assim como foi a saída da casa de vidro lá do Gustavo e da Larissa, né? E eu voltaria com ele no ao vivo, não no de manhã. Sim, claro. É, e eu jogar ele lá avulso, tipo... Gente, peraí, cara, Boninho, o que está acontecendo, Boninho? Vem para o Brasil, Boninho, dirige daqui. Boninho, chega no Brasil de corpial. Ele está fora do Brasil? Mentira, eu estou achando que ele está, porque não é possível. Ele está fora mesmo? Ele passou um tempo fora. Ele estava em Paris. Tempo na França, que foi justamente naquela flopada que deram quando era a volta, a suposta volta da Jade Picon, Boninho estava chegando da França. E ali naquela ocasião, ele também deu um esporro no pessoal. Ele falou, quem foi a ideia de Jericho de botar a Ana Clara nessa situação? Eu não posso me afastar, que já tem cagada. Mas dessa vez, ele estava aí. Não, foi uma seguida da outra. Uma, Deus me livre, a outra, não acredito. A outra, meu Deus, que porcaria. Sabe? Muitas seguidas desse Big Brother. Muito. Mas é isso aí. Lobiã, com a manhã, te chamamos novamente com muito prazer aqui no Chupim na Metropolitana, tá bom? Beijo, beijo. Beijo, Lobiã. Beijo. Desculpa o spoiler. Quero te ver no teatro. Pois vai. Ai, maravilhoso. Obrigado. Olha, hoje aqui, gente, último bloquinho que a gente já está fazendo aqui com o Sobrevivente, com o Edelso aqui. O Delson. O Delson, como diz o pai, né? Me diz uma coisa, no TikTok, qual que é o seu TikTok? Arroba Sobrevivente13, no TikTok também, Instagram também, e no Kawai, ou Kwai, não sei como é o jeito certo de dizer. Nem eu sei. É só Sobrevivente. Porque lá, eu acho que o 13 ainda não tinha aparecido quando eu cheguei, aí eu botei só Sobrevivente. E me diz uma coisa, você vai ficar em São Paulo, vai morar em São Paulo, vai voltar pra Lagoa, pra Maranhão? É, lá pro Marabá. Fica no Pará, porque eu tenho que voltar daqui ainda. Eu vou passar mais alguns dias aqui, ainda tem umas andanças pra me fazer aí que o povo estão arrumando. O que você já conheceu aqui? Eu vou. O que você já conheceu aqui? E eu fui num podcast, agora, cheguei ontem, né? Aí agora hoje tô vindo aqui e tem umas outras coisas pra fazer aí, pela cidade. É, vai, tem alguns lugares, por exemplo, tem Café Fotô, é bom conhecer, né? É quase um shopping. Tem um lugar que é muito bacana, chama Treme Treme, vai conhecer. Treme Treme. Treme Treme, exatamente, é muito legal, é um parque, né? Não vai na Tres, não. Não vai na Tres, não. É um parque. Vai ser um parque nosso. Antigamente tinha o Love Story, mas agora fechou, senão ia te levar lá. É um parque nosso. Você ia ficar louco, você ia falar assim, eu não vou voltar pro Marangã. Eu não vou embora. Ali na Bandeirantes, tem um lugar Cafô, deixa eu ver. Cafô de 50 anos. É tudo lugar de mulheres. Ah, entendi. Entendeu? É, só outra. Ele não tava entendendo. Lógico que não, judiação. Ele é muito, eu sou muito besta, onde você me bota ali, eu fico. Não é besta, você é muito puro. Ingenuo. Você é muito ingênuo e isso... É lindo isso. E essa ingenuidade sua é uma das coisas que te cativa também. É verdade. É raro, meu amigo. Não adianta você querer ser o malandrão assim, porque, meu, você, a sua essência é essa, é um pouco ingênuo, não é tão ingênuo. Ninguém é tonta que pode saber que você é muito ingênuo também. É. E aí vai cair nessa. Mas você tem uma ingenuidade... Saudável. Do cara do interior, do nordeste, que isso é muito gostoso. É genuína, né? Não perca isso, cara, que isso é muito bom, viu? Cabana, aqui no Augusta, tem uma lanche... Para! Para, para. Última... As duas últimas coisas. Últimas considerações. Bom, então, o pessoal está achando que não vai ter festa hoje, mas vai ter. Vai ter festa? Amanhã vai ter prova do líder, normal, e é possível que ainda, se nada mudar, o Arthur volta na quinta-feira. Ele vai ficar só apenas 36 horas, não sabemos ainda a dinâmica. Não dá para ficar também mais naquele quarto escuro lá. Pelo amor de Deus, vai acabar hoje. Ele hoje meio que fez um raio-x dele, né? E conversou muito com o público e tal, e prometeu que vai voltar botando fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Eu duvido. Deu também. Muito bem. A Delso, eu queria te agradecer muito a sua presença... A Delso não é? E Delso. E Delso. E Delso. E Delso. 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 É Delso. Então, eu vou chamar igual o seu pai, tá? Delso, queria agradecer demais a sua presença aqui no Chupim, viu, meu querido? Gente, muito obrigado, realmente. De verdade. Eu que agradeço. E estar aqui pra mim, igual eu falei, nunca esperei que um dia eu pudesse estar aqui no meio de gente tão importante assim. Não, essa aqui não é importante, não. Passando no mundo todo. Não, não, não. Pra mim é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Gostou de estar aqui, de verdade? É, doido demais, cara. Ai, que maravilhoso que ele é, gente. Ela é maravilhosa. Esse é o cara, gente. Uma salva de palmas pra ele. Sobrevivente. Sobrevivente. Lindo, lindo. Amanhã, a gente vai receber ele que era do Cacete Planeta, né? Que fez história Hélio de La Penha. Olha! Hélio de La Penha amanhã aqui no Chupim. Vamos conversar com Hélio de La Penha. Vamos saber as épocas aí da zoeira, né? Vamos falar com ele amanhã. A padaria Astro Rei que fica na Lameda Joaquim Eugênio de Lima 1033 no Jardim Paulista Instagram Astro Rei padaria WhatsApp 943808017 fez hoje o camarim do nosso querido Edelson. Gostou do camarim? Cara, nunca fizeram isso pra mim, acredito? A minha fotinha na porta e eu chego lá um monte de comer um negocinho embalado e eu fiquei até com medo de mexer. Não, pode levar embora. A gente volta amanhã com mais uma edição do Chupim. Beijo, gente! Beijo, gente! Até amanhã! Tchau, tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!